Eu queria que a senhora se sente em relação ao seu filho Mal, muito mal Eu não gostaria que ele tivesse voltado de novo para essa vida Mas eu não sou uma mãe negligente Eu sei que eu tenho um filho que tem problema Que precisa de tratamento Já procurei tratamento para ele E agora continuar de novo a luta Para conseguir de novo que ele saia disso A senhora tinha dito que viu durante a madrugada Nós saímos de madrugada para procurar Vamos em tudo que é croca que você pode imaginar De usuário de droga Nós vimos muitas coisas, muito triste Que mãe nenhuma merece ver aquilo É assim, é como se de cortar o coração É como se pegasse uma faca e fiasse dentro do seu coração Eu não desejo isso para mãe nenhuma Muita gente usando droga Aqui na hora da praia, nesses locais aí de boca Em vários lugares aqui de Vila Velha Que apelo, senhora falei para as autoridades Cuidar mais dessas pessoas Cuidar mais desse tráfico de drogas aqui na nossa cidade Fazer por onde os jovens tenham mais possibilidade de fazer mais esporte De ir mais ao cinema De ler mais De procurar pessoas de igreja Que as igrejas tomem mais Avançam mais para procurar esses jovens e colocar eles no mundo de Deus Que é muito triste E é muito jovem Criança também Mas seu filho estudou, a senhora disse, fez ensino médio Um menino que tem um padrão médio A senhora diria que... Assim, como é que a senhora vê isso? A senhora imagina que tem a vida... Doença Doença Isso é uma doença É uma doença que você toma Que você tem ela uma vez E o tratamento é longo É duradouro É para o resto da vida Não é uma doença que você toma um remédio e ela é curada Não é uma gripe que você pega e amanhã ela acaba É uma doença para o resto da vida Não existe ex-viciado Viciado é viciado sempre E ele tem que estar sempre em tratamento Sempre em vigi... A gente tem que estar sempre vigiando eles Entendi E você vai continuar cuidando do seu, certamente Com certeza E se eu puder ajudar outras pessoas, eu ajudo também Marcia Marcia Marcia